Jantz, tchantz, tcharam, tcharam, alô para todo mundo, boas tardes, Sivele de Grazia falando aqui com vocês, um pouquinho, um pouquinho, deixa eu encaminhar a live, oi Vivi, como é que você está, primeira pessoa a chegar, Vivi, coisa mais linda, mais cheia de graça, a Vivi que vem e que vem e que passa. Ô gente, pera um segundo que eu tenho que encaminhar a live para pessoas específicas, específicas que estão fazendo as tarefas, cadê Camila, cadê Camila, cadê Pri, cadê Flávia e aí falta a Crias, Crias Soignari, cadê Crias? Seja todo mundo muito bem-vindo, quem está chegando aí, boa tarde para todo mundo, que eu não estou vendo vocês ainda, que eu estou encaminhando a live. Encaminhei gente, encaminhei, oi Bárbara, como é que você está, oi Silvão Marques, tudo bom, pelo menos uma vez eu não perdi a hora, minha filha, a hora do almoço, vocês têm que estar aqui comigo nessa hora, eu estou deixando de comer, vai estar aqui com vocês, olha o drama, eu sou dramática, é o que eu posso fazer gente, estou dramática. Eu não sou, quem aí está assistindo essas lives, oi Tuti, seja bem-vinda, oi oi Betsy, oi para todo mundo, Ana, como é que tu está, que saudades da Gigi, ai gente, que alegria. Bom, seja muito bem-vindo quem está aqui pela primeira vez, a gente está fazendo uma semana inteira de lives com o assunto do desenvolvimento pessoal, materialização de sonhos e está sendo bastante interessante falar sobre todos esses assuntos, porque são coisas que eu vivo na minha realidade, porém eu não trago para cá, então são lives de filosofia para a gente refletir quem a gente é, onde a gente está, como que a gente faz para alcançar os nossos objetivos e digamos que hoje, eu não posso falar que ela é a mais importante, mas digamos que é uma live muito importante, porque eu vou ensinar para vocês as listas de materialização, de co-criar, os exercícios para vocês. Oi mami, trupol, oi Tati, Ale, como é que você está, oi Marisa, Ro, seja bem-vinda a todo mundo, Tuti, hoje é muito importante, é sem drama, saudades. Ai, Camila chegou também, oi Jusimara, que bom que vocês estão chegando, Betsy, bora encaminhar esta live, porque esta live ela vai ser bombástica, vai ser épica, gente. Ai, Ale, eu estou com saudades já, já estou com saudades, Ale, a gente não se viu ontem, como assim? Ontem foi quinta-feira e eu não vi a Ale, gente, toda quinta eu vejo a Ale. Oi, Ro. Bom, eu quero começar esta live falando sobre um assunto que eu trouxe ontem e que durante a minha fala eu pensei que pudesse haver uma má interpretação e aí eu tenho que falar tudo muito correndo porque eu tenho só uma hora para fazer esta live, então eu não me aprofundei e aí eu senti a necessidade de me aprofundar nesse assunto que é o seguinte, ontem eu falei que a gente, a nossa vida é sobre ser inspiração. Então, quanto melhor eu estou, quanto mais eu me desenvolvo, né? Quanto mais eu vibro alegria, abundância e amor, mais eu inspiro outras pessoas. E aí eu falei que quando a gente quer ter alguém se afogando, né? Tem alguém vivendo numa dor e a gente quer descer para ajudar essa pessoa, a gente não deve fazer isso porque a gente corre o risco de se afogar, né? Então, talvez possa ter ficado uma má interpretação no sentido de não devo ajudar a outra pessoa ou eu não posso ir lá ajudar alguém, tirar essa pessoa do buraco porque senão eu posso ir para o buraco junto. Pode ficar alguma coisa má interpretada de egocêntrico, talvez nem sei falar o julgamento dessa palavra, me falta essa palavra, mas pode ficar alguma coisa de má interpretação. Então, o que eu quis dizer quando eu falei isso? Que quanto melhor eu estou, mais eu inspiro outras pessoas a saírem daquele lugar onde elas estão na sombra. Por quê? Porque tudo só pode ser feito através de nós mesmos. Então, gente, acontece com muita frequência. Pessoas que estão no lugar de vítima de sofrimento, por mais que você fale para ela, por mais que você tente ajudá-la, ela não enxerga essa realidade. Então, não adianta. Foi isso que eu quis dizer. Às vezes, querer ajudar alguém, eu estou até mesmo prejudicando essa pessoa no próprio processo de desenvolvimento dela. Vocês já pararam para pensar que grandes traumas da vida de vocês, grandes choques de realidades, trouxeram para vocês grandes aprendizados e que hoje vocês só são quem são porque passaram por momentos de desafio e que esses momentos trazem ensinamento? Pois então, quando eu vejo alguém em sofrimento, quando eu vejo alguém passando por momentos de desafio e tento amenizar essa dor e tento trazer essa pessoa para a luz, na verdade, eu posso, inclusive, estar prejudicando o processo dela de desenvolvimento porque a dor traz aprendizado, a dor nos fortalece, a dor nos transforma em quem somos, certo? Não é sobre não devo ajudar o próximo, não é isso, não foi isso que eu quis dizer. Eu falei sobre, às vezes, a pessoa está lá, tão na dor, tão profunda, tão na sombra, por mais que eu queira iluminá-la, eu não vou conseguir. E tende, sim, a eu mesma me afundar junto com essa pessoa. Isso acontece. Inclusive, o salva-vidas, quando vai salvar uma pessoa no mar e ele não tem boia para jogar para essa pessoa, porque acontece, né? A pessoa está se afogando, o cara se joga para salvar a pessoa. Sabe o que eles fazem? Eles dão um soco na pessoa para a pessoa ficar desacordada. E aí, eles tiram essa pessoa do mar. Por quê? Porque quando alguém está se afogando, ela tende a afogar quem está próximo a ela para servir de apoio, né? Ela puxa aquela pessoa e afoga para ficar de apoio. Ela nem sabe nadar, então ela fica desesperada. Entende? Então, foi nesse sentido que eu quis dizer. Me veio outra coisa na cabeça, mas perdi aqui o raciocínio. Só ajudar quem quer ajuda. E outra... Ah, lembrei. Era isso que eu ia falar. Tute, que bom que você escreveu. Outra coisa, gente. Se você não é psiquiatra, se você não é terapeuta, se você não é... Não adianta você querer ajudar alguém. Ajuda essa pessoa indicando o terapeuta, indicando um psiquiatra. Não queira você salvar todo mundo, ser o salvador. Foi, inclusive, o que a gente falou sobre os sabotadores. Às vezes eu fico achando, ah, eu vou ajudar o outro, eu vou ajudar o outro, eu vou ajudar o outro e esqueço de mim mesmo. Então, quando você vê alguém em sofrimento, ajuda essa pessoa levando até a pessoa capacitada. Se você não é psiquiatra, se você não é psicólogo, se você não é terapeuta, não queira ajudar. Leve essa pessoa até alguém que possa fazer essa transformação, que possa acolher essa dor e fazer com que ela transmute. Lembrem sempre, nós temos um monte de falhas. Então, às vezes, a gente quer ajudar e a gente tá mais atrapalhando aquela pessoa do que realmente, efetivamente ajudando. Tá? Então, era isso daí que eu pensei. Levar essa pessoa até alguém que realmente vai poder fazer a diferença na vida dela. Oi, Rosi! Oi, 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 oi pra todo mundo que tá chegando. Oi, Silmara. Boa tarde. Eu nunca sei, gente, que horas que é. Se é bom dia, boa tarde ou boa noite. Que bom que você tá encaminhando. Ficou alguma dúvida sobre isso, gente? Porque ontem eu fiquei com a pulga atrás da orelha que tivesse sido uma fala que pudesse trazer uma má interpretação. Ficou alguma dúvida sobre esse assunto? Ou vocês super entenderam e eu posso começar o nosso assunto de hoje? que é materialização de sonhos, cocriação, ai, meu Deus, lista, ai, quantas tarefas. Vocês fizeram a tarefa que eu dei ontem, que é a gratidão. Quero saber se vocês fizeram. E agradeceram, pelo menos, das coisas nos dias de vocês de ontem. Compartilha aqui comigo. Também quero saber se vocês fizeram a lista de tudo que vocês amam. Vocês fizeram essa lista pra mudar o estado vibracional de vocês? Pra acordar hoje super sorrindo e amando tudo? Ai, Camila, ficou claro? Que bom. Eu fiquei com dúvida que isso pudesse ter deixado uma interpretação negativa. Fiquei preocupada. Com empatia sem julgamento. Isso está ao alcance de todos. É verdade, Rose. Você tem toda a razão. E, gente, uma coisa assim, ó. Eu não sou terapeuta, eu não sou coach. Eu tenho vários cursos de formação até nesses assuntos. Mas não sou, não é minha profissão, não é minha expertise. Lembrem sempre, o que eu estou trazendo aqui são assuntos que, pra mim, fazem sentido. Vocês filtrem pra realidade de vocês. Isso que a Sibeli está falando é bobagem, não faz parte da minha realidade. Gente, joga, descarta no lixo. Lembrem do que eu falo pra vocês. Ninguém é obrigado a comprar ideia de ninguém. Ninguém é obrigado a concordar comigo. Discordar faz parte. Então, é acolher mesmo quem você é. Se isso faz parte, se isso não faz, joga fora, descarta. Filtra, gente, a informação que eu estou trazendo. Pra realidade de vocês, certo? Ela é 100% válida pra mim, a realidade, né? Já muda a partir do momento que vocês escutam. Ai, ai. Que bom, então. De ontem eu não vi. Ficou gravada. Ô, Rose, a live de ontem pra mim foi incrível. Eu assisti à noite antes de dormir. Pra me conectar com a minha realidade. Porque é o que eu falei ontem também. Eu acho que a gente tem que sempre relembrar o ser de luz que nós somos. Porque a gente tá aqui, a gente vibra, a gente passa perto, a gente passa dificuldade. A gente sofre julgamentos, preconceitos. E isso tende a nos trazer mágoas e nos deixar menos bons, né? Então, eu ajudo o próximo, mas aí vem aquela pessoa e me dá uma rasteira e eu falo Ai, nunca mais vou ajudar ninguém porque eu não quero ser idiota, né? E aí a gente entra numa casca e a gente se fecha. Sendo que nós somos bons em essência. Sim, nós temos Deus dentro de nós. Então, não vamos permitir que a mágoa que nos é feita, aquilo que o outro nos faz, mude quem nós somos em essência. Então, se você é bom, seja bom sempre, independente do que o outro faça. Porque você colhe aquilo que você planta. E o outro colhe aquilo que ele planta. Então, a gente tem que sempre plantar o bem mesmo. Mesmo que nos façam de idiota, problema é de quem é que faz o outro. O outro é de idiota, não é de quem é bom. Quem é bom recebe sempre o bem. Eu sempre assisto duas vezes. Elisa, acordei pensando em ti porque eu tô com muita saudade. Você acredita, Elisa? Acordei pensando em ti, orando. Falei, Elisa, eu estou com saudades. Eu tomei banho falando em ti, Elisa. Eu falava, Elisa, eu estou com saudades de você. Gente, eu acordei cantando hoje. Acordei cantando. Ai, eu já vou começar. Tem um monte de coisa que eu vou falar hoje. Então, eu vou contar uma coisa que aconteceu bem interessante. Acordei às sete da manhã. Uma voz, uma voz, tá? Eu sonhando. E um pássaro cantava. E ele fazia, Gratidão, gratidão, gratidão ao sol. E aí a voz falava, você tá vendo o cantar dos pássaros? Eles agradecem todo novo dia. Eles agradecem todo novo raiar de sol. Por isso que eles cantam ao acordar. E nisso eu fui me acordando. E tinha um pássaro na minha janela. Eu moro no sétimo andar. Tinha um pássaro na minha janela cantando. E eu acordei com esse cantar do pássaro. Aí eu fui fazer as minhas coisas cantando. E eu fiquei, Gratidão, gratidão ao sol. Aí tá nublado em São Paulo, né? Gratidão às nuvens e ao sol que tá atrás das nuvens. Aí eu fiquei agradecendo. E aí cantando, fiquei lembrando de tudo que... Da minha vida aqui na loja, né? Que são vocês. Ai, por isso que eu fiquei cantando, Elisa. Pensando em ti. Ai, Pri, você chegou aqui, Benson. Ai, Ivani, você também chegou aqui, Maravilha. Acordei com uma voz... Jura, mãe? Zebrinha. Tô de zebra, gente. Amo zebras. Adoro a bunda da zebra. Porque ela tem aquelas litras, parece um coraçãozinho. A coisa mais linda. E é bem gordinha aquela bundinha, né? Bom, tirei então a... Eu achei, como eu assisti a live de novo ontem, Eu achei que foi uma live muito forte, muito impactante. Eu peço perdão se eu posso ter ferido alguém. Não foi minha intenção. Porque eu sei que eu falei muitas coisas ontem, né? E algumas coisas até bem duras. Eu fui bastante incisiva. Assisti a live e fiquei com essa dúvida. Então, por isso que eu trouxe esse assunto hoje. Se alguém tem dúvida, gente, por favor, escrevam aqui pra mim as dúvidas que vocês têm. A gente ouve o que quer e o que sente, já viu? Devia ser um Bentivy que virou gratidão. Não era Bentivy, era outro pássaro. Porque o Bentivy, ele é fácil, né? De identificar. Não era, era outro pássaro. E ele fazia cacacá, cacacá. Parecia uma arara. Sei lá que bicho era, né, gente? Era um pássaro. Tava lá cantando. Adorei. Beleza. Então, bora falar do assunto mais interessante. As nossas listas maravilhosas. Vocês vão anotar e vocês vão fazer as listas que vocês quiserem. A gente tem uma tendência. Eu não sei se vocês têm, na verdade. Eu tenho essa tendência. Que quando eu quero mudar, eu começo na voadora. Eu começo no radical. Nossa, tem que acordar às 5 da manhã. Tem que meditar meia hora. Tem que fazer não sei o que. Tem que eu desjejum. Tem que eu... O copo de um limão. Tomar 15 minutos antes. Fazer um exercício. E aí eu começo na voadora o meu exercício de... A minha nova vida. De cocriação. De realidade. E eu não tenho o quê? Constância. Certo? Então, às vezes, não adianta a gente começar querendo fazer tudo. E abraçar o mundo. Porque a gente vai cansar. Lembrem sempre que a gente está num momento da nossa vida. A realidade que você tem é uma realidade que você acredita que você é merecedor. Então, começa a observar aquilo que te afeta na sua realidade. E começa a identificar o que você não quer mais pra sua vida. Porque tudo que você tem são coisas que o seu pensamento fez que se materializassem pra você. Lembrem que a gente falou ontem, né? O pensamento antecede a ação. E a ação... O que é a ação? Ela é a matéria. Ela é a materialização. Então, lembrem sempre que essa realidade que você está é uma realidade que você já pensou lá atrás. E por isso você vive ela hoje. Então, é muito desafiador a gente pegar de um estágio de... De não conhecimento, né? Não consciência. Eu estou num estágio de não consciência. Eu ainda não entendo o lugar que eu estou. E aí eu vou radicalizar. E eu vou lá pra cima no topo. Eu não vou conseguir ter constância naquilo. Certo? Eu vou cansar. Então, não adianta a gente fazer tudo. Eu vou ensinar tudo que eu sei hoje. Então, essa live vai ser muito conteúdo. E vocês vão fazer aquilo que vai entrar na realidade de vocês. Porque lembrem, eu falei ontem, são micro-hábitos. São micro-ações. A gente começa pelo pequeno. Se eu conseguir fazer um micro-hábito todo dia e repetir esse micro-hábito, ele vai virar um hábito na minha vida. Eu vou fazer isso naturalmente. Eu não vou mais precisar pensar pra fazer aqui nem respirar. Eu não penso pra respirar. Eu respiro. É orgânico. É natural. Eu não fico pensando. Tenho que respirar. Tenho que respirar. Tenho que respirar. Eu não fico pensando. Não é? Então, isso é normal. Isso é natural. Micro-hábitos, eles viram ações naturais e normais. Certo? Se vocês tiverem dúvida, vocês escrevam. Perdão aí. Chutei vocês. Foi sem querer. Maria Rita, você chegou. Maravilhosa. Que bom que você tá aqui. Nunca mais vou ver uma zebra igual. A bundinha da zebra é o mais lindo. Eu adoro ver elas correndo. Muito lindo. Eu falo pra vocês que eu me divirto com um pouco. Por falar nisso, vamos lá. Primeiro, os principais passos da nossa mudança é a gente se amar. Então, é o que a gente falou ontem do amor. O que é o amor? A aceitação. Primeira coisa, gente. Façam lá a listinha de defeitos que vocês têm e acolham esses defeitos. Aceitem que eles existem. E eles fazem parte de vocês. Não neguem. Não queira mudar tudo na vida de vocês. Os defeitos fazem parte. Eles transformam vocês nessa pessoa única e exclusiva. Eu sou uma mulher cheia de defeitos. Cheia de defeitos. Eu olho pros meus defeitos e eu dou risada. E em muitos momentos eu uso meus defeitos a meu favor. Por exemplo. Vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que fala muita asneira, muita bobagem e bastante espontânea. Eu conheço esse meu defeito. Em alguns momentos eu quero dar um chega pra lá em alguém. Eu quero ser uma pessoa tipo, né? Eu quero falar uma coisa. O que eu faço? Ah, eu uso essa desculpa de que eu sou espontânea, falei sem pensar. Eu pensei antes de falar. Eu tinha essa intenção. Eu queria falar isso pra essa pessoa. Entendem? Mas eu usei meu defeito a meu favor. Então, é legal conhecer o teu defeito. Porque você pode usar o seu defeito a seu favor. Então, o que é o se cuidar? O que é se amar, né? Pô, aconteceu uma grande mudança na minha vida. Quem acompanha as Cibideias aí há 4, 5 anos sabe que quando eu... Comecei a trabalhar com Mary Kay, eu comecei a trabalhar autoimagem. Então, deixa eu falar um negócio pra vocês. É muito fácil, é muito... Eu vou ensinar pra vocês um atalho. Eu vou ensinar pra vocês um atalho, tá? O que é o atalho, gente? Bora lá. Ah, eu preciso me conhecer melhor. Preciso não. Lembra, né? Eu quero me conhecer melhor, eu quero aceitar as minhas sombras, quais são minhas sombras, não sei mais o quê. O que eu faço? Eu faço um trabalho de viagem interna. Esse trabalho, ele é cansativo. Ele visita dores que talvez eu não esteja preparado pra visitar, né? Eu preciso de uma terapeuta, eu preciso de fazer uma psiquiatra, enfim. Eu preciso fazer esse trabalho de visitar dores. Eu também preciso abrir portas internas do meu subconsciente que estão fechadas, certo? É um trabalho difícil, é um trabalho longo, é um trabalho árduo. Então, eu olho pra dentro e quero me melhorar lá dentro, pra depois que eu melhorar lá dentro, isso vem pra fora. Então, isso é um trabalho bem mais desafiador, certo? Porque eu preciso de muitos fatores. Estar aberto, acolher, aceitar, tá preparado, ajuda, e aí eu vou e visito tudo isso. Aí eu preciso transmutar, acolher a dor, aceitar a dor, que já é outro BO, né? Eu tô sendo bem sincera aqui. Então, eu vou ensinar um atalho pra vocês. Bora lá. O que tá dentro é o que está fora. Assim como o que está fora é o que tá dentro. Lembrem, lembram que eu falei ontem que é uma linha, tudo é um? Então, o que... Ambulância, tô aqui! Ah, não era uma ambulância, era a polícia. Que policial, hein? Te quero ver. Brincadeira, gente, eu sempre tô brincando. Certo? Então, vocês entenderam? Então, assim como o que eu represento fora e materializo é o que eu tenho dentro de mim, o que eu experiencio e vivo fora na minha vida é o que eu tenho lá dentro. E o que eu tenho dentro é o que eu coloco pra fora. E o que está fora é o que eu tenho e vibro dentro. Perfeito. Vocês conseguiram entender? Comenta aqui, sim, por favor, me deem esse feedback. Se vocês conseguiram entender isso. Quem não entendeu, fala. Ai, Sophie, marafitiosa. Nossa bebê, gente. Tem 13 anos, a Sophie, Sophie. A Sophie, Sophie. Ai, vocês entenderam? O que está fora é o que eu vivo fora é o que eu tenho dentro, né? O que eu vivo fora é o que eu tenho dentro de mim e o que eu tenho dentro de mim eu expresso e faço materializar fora. Entenderam, marafitiosas, até a Sofia. Tchuf, tchuf. Perfeito. Então, o que é mais fácil da gente arrumar? O que está fora. Esse é um dos grandes segredos da simplicidade da nossa vida, né? Ao invés de eu ficar olhando lá pra dentro, a minha sombra, procurando meus defeitos pra transmutar as minhas dores, eu posso olhar pra o que está fora de mim. E quando? Porque o que os olhos veem, eu creio. É difícil a gente crer no que não é visto. Por isso que a fé é um grande desafio na nossa vida. Porque eu estou acreditando em algo que nem vi, nem experienciei. Isso é a fé, né? Então, esse é um desafio. Agora, o que eu olho, isso é uma parede. Eu posso tocar nessa parede. Isso existe. Isso é fácil de eu acreditar. Logo, é muito mais fácil de mudar. Então, um segredo pra vocês mudarem a realidade de vocês é olhar pra fora e ver aquilo que vocês não aceitam mais na vida de vocês. E vocês vão fazer essa lista do eu não aceito mais, eu não admito mais na minha vida. Seja o que for. Por isso que eu estava falando de Mary Kay. Porque a Mary Kay foi um processo que a Cib mudou de fora pra dentro. Quem me acompanha há mais tempo, eu não me maquiava, eu não me cuidava, eu não usava um shampoo legal. Eu não tinha essa preocupação. Eu não era feliz do jeito que eu era. Não estou falando que aquela Sibeli não prestava. Não é isso. Eu era feliz daquele jeito. Quando eu comecei a me cuidar, a passar meu creme, a fazer essa autoimagem, eu comecei a me vestir melhor dentro do meu estilo casual, que eu tenho esse estilo de tênis e tal, eu comecei a me vestir melhor, eu comecei a me amar mais. Quando eu comecei a me amar, eu comecei a cuidar mais da minha loja. Então a minha loja fiz uma fachada bonita, não é? Eu comecei a olhar pras coisas com outra... Por quê? Porque eu comecei uma mudança externa. Eu comecei a me cuidar, automaticamente reverberou pra dentro de mim. E aí eu comecei a olhar pra fora com mais amor. Olha que bonito. Uma coisa simples. Passar creme, base, me maquiar. Ah, comecei a usar anelzinho que eu não usava. Agora eu já tô até querendo usar brinco, gente. Vocês nunca me viram de brinco porque eu não uso brinco. Já tô querendo usar brinco. Olha só, tô usando colarzinho. Não usava, não era essa pessoa. Comecei a me enfeitar. E isso começou a reverberar até mesmo na minha loja, dentro da minha casa. Então é muito mais fácil eu mudar coisas que estão fora, que estão ao meu alcance. E aí, gente, essa luz, ela entra na gente e eu não preciso experienciar dor e visitar sombra pra transmutar coisa. Entendeu? Eu cuido do que tá fora. Eu vou fazer a minha lista, tarefa, lista do eu não admito mais na minha vida. Façam essa lista. É muito mais fácil eu enxergar o ruim. Infelizmente é verdade, né? Por isso que nosso exercício ontem foi de gratidão. Alguém agradeceu por respirar? Alguém agradeceu por ter sol? Alguém fez essa gratidão ontem? A gente tem uma dificuldade de enxergar a nossa gratidão. Mas é muito fácil a gente enxergar aquilo que a gente não gosta. É muito fácil eu ver em alguém um defeito que eu não aceito. Beleza? Então a gente vai fazer essa lista do eu não quero mais. Do eu não admito mais. É admito e permito. Quero e esquece essa palavra. Certo? Esquece essa palavra e daqui a pouco eu vou entrar nela. Por brinco é tudo. Linda. Ana, onde você tá? Ana, meu Deus do céu. Eu tô suando no subaco. Certo, gente? Então é a primeira listinha. Se amar, se cuidar, se acolher, se aceitar. Ver na realidade de vocês, então, coisas que vocês não admitem mais. Eu não admito mais estar sobrepeso. Eu não admito mais ser uma pessoa preguiçosa. Eu não admito mais. Toma as rédeas da vida. Pega e faz essa lista do que você não admite mais na sua vida. E quando, na boa, você vai perder pra preguiça. Pô, fala sério, né? Ser humano, inteligente, o animal mais inteligente que habita a terra vai perder pra preguiça, gente. Pelo amor de Deus. Entendem? O poder do eu não admito. Esse é o poder do eu não admito. É tipo, puta que saco. Eu vou pegar as rédeas dessa situação ou eu não me chamo mais fulano de tal. Ou eu posso falar, gosto de ser preguiçosa. E tá tudo certo. Só lembra que a sua realidade é resultado da sua ação. É resultado do seu pensamento. Lembra disso. A sua realidade tá agradável? Tá feliz? Show de bola. Continua onde você tá. A sua realidade não te agrada? Faz uma mudança. Não quer mudar? Beleza. Para de reclamar da vida. Porque você não é vítima. Você é autor da sua própria história. E é essa consciência que eu quero trazer pra vocês. Não tá legal a sua realidade? Beleza. Você é autor dessa realidade. Para de reclamar. Porque, gente, eu sou uma pessoa, eu estou uma pessoa preguiçosa. Infelizmente, é uma coisa que a Ciri tem. Preguiça e indisciplina. Eu tenho isso. Bagunceira. Uma vez cheguei pra minha avó e falei, não vou mudar, vou continuar sendo bagunceira. Pronto, acabou. Eu não vou ficar reclamando e batendo nessa tecla e querendo mudar e querendo ser perfeita. Ai, sou bagunceira. Pronto. Não aguento mais. Sou bagunceira. Aceitei meu defeito. Aí a pessoa fala, nossa, como ser bagunceira? É, sou bagunceira mesmo, eu não quero ser perfeita. Eu aceitei esse defeito. Existem coisas que eu enxerguei que eu consigo mudar. Existem coisas que eu preciso aprender a conviver. Então, eu comecei a aprender a conviver com alguns defeitos meus. Não quer dizer que daqui um ano, eu não vá ser a pessoa organizada, metódica, parecendo uma virginiana, né? Porque dizem que virginiano é assim. Não quer dizer que eu não vá ser essa pessoa daqui um ano. Porque eu estou aberta a mudanças. Mas hoje, eu aceitei alguns defeitos que eu não consigo mudar. Certo? Eu só quero que vocês tenham essa consciência. Não queiram ser perfeitos. Veja os defeitos que você consegue mudar e vai lá, caminha. Vê os defeitos que você não consegue mudar. Aceita e acolhe, integra eles em você e vai fazendo a sua caminhada. É um passo de cada vez, gente. Ai, nem na pré-história perderam pela preguiça e conquistaram o mundo. Precisava escutar isso. Ai, que bom, Ana. Ai, gente, cadeira da de brancinha. Ela está esperando para sair. Ai, Jesus Cristo. Ana. Estou suando. Não posso tirar a blusa porque eu estou sem nada por baixo. Tá bom? Acolher os defeitos, gente. Ficou claro, né? Façam a lista, então, do eu não admito mais. Perfeito? Essa é uma lista. E aí, a gente vai começar, então, a mudar o que está fora. Não se preocupe em mudar o que está dentro de vocês. Muda o que está fora. Vê o que está fora, que não aceita mais, que não admite, que é lixo. Continua focada no seu caminho, que a mudança interna, ela vem. É sempre uma consequência. Eu sou ressoante. Eu vibro e realizo o que está fora. E o que está fora vibra e muda internamente. Não se preocupa com a sombra de vocês agora, tá? Beleza? Então, eu fiz essa lista. Aí, vocês já fizeram a lista das coisas simples que te fazem feliz? Se não fizeram, eu quero que vocês façam essa lista da coisa simples que te faz feliz. Por quê? Por que que vocês têm que fazer essa lista? Bora lá. Toda hora eu falo do meu caputino da Copenhague, hein? Que me deixa muito feliz. Então, coisas simples que te fazem feliz. Ligar um som e ouvir um louvor. Ligar um som e ouvir um sertanejo. Para com essas músicas de sofrimento. Pelo amor de Deus, para com essas músicas que faz chorar. Gente, não escuta essas músicas, tá? Coisa que faz feliz. Então, você quer... Você liga uma música alta, você faz seu scrap, você borda, você costura, você liga pra sua amiga. Faça uma lista de 10 coisas que te fazem feliz, mas que são simples. Coisas que você tem ao seu alcance, onde você estiver. Então, eu tô no meu emprego e tô lá, fico presa lá 12 horas por dia. Não sei quanto tempo que trabalha lá. 12 horas por dia, tô no meu trabalho. O que que é que me faz feliz? Ouvir música, beleza. Fone de ouvido eu vou levar todo dia. Celular eu vou estar lá com ele sempre. Então, ouvir música me faz feliz. Muda meu estado vibracional. Quero que vocês façam essa lista com 10 coisas que te fazem feliz assim. Por quê? Eu lembrei que eu falei, a gente tem uma tendência a focar no negativo, a gente tem uma tendência a focar no ruim. Então, a gente tá lá no nosso trabalho, levamos um esporro do nosso chefe. Aí, a gente vai sentar se sentindo um cocô da galinha. Uma ameba. A gente pensa, ai, eu não mereço, não sei o quê. Fone de ouvido. Música boa. Vibra feliz. Aconteceu. Você não pode mudar. Você levou um esporro. Acabou. Foca no bom, foca no positivo, foca na mudança. Então, a música vai te trazer pra esse estado de alegria, pra esse estado de felicidade. Por exemplo, eu amo gente ver coisa de porquinho da Índia. Ai, eu adoro a conversa da risada. Então, eu vou lá na internet e boto porquinho da Índia. E aí, fico assistindo vídeos de porquinho da Índia comendo. E começa a dar risada. É uma coisa que, naturalmente, tira um riso do meu rosto. Então, se conectem com essas coisas. Porque quando alguém te colocar pra baixo, quando você tá estressado, o trânsito, são milhares de fatores que tiram a nossa paz. Vocês precisam aprender esse caminho de voltar pra paz interior de vocês. Voltar pro estado da alegria. Então, façam a lista de 10 pequenas coisas que te deixam feliz. Carrega essa lista dentro da sua carteira, da sua bolsa, qualquer lugar. E aí, você vai ler. Nossa, isso me faz feliz. E você vai se conectar com essa alegria. Eu quero que vocês fiquem, na maior parte do tempo de vocês, vibrando na alegria. Tá bom? Beleza? Beleza. Outra coisa que vocês vão... Eu quero explicar pra vocês uma coisa muito importante que a gente nem se dá conta. Bora lá. Eu vou ter que comprar esse de cappuccino. Ô, Tute, você vai. É uma bomba de açúcar, tá, gente? Só pra vocês saberem. Arde a garganta. Na lista, comprei chocolate Lindy. Tô super feliz. Ai, linda, maravilhosa, mami. Isso mesmo. Eu cobro tudo de a minha preguiça. Mas eu não venço. Preguiça, desganização e cansado. Ô, Lelys, convive com isso. Por exemplo, quando eu comecei a conviver com isso, o que eu fazia? Eu falava, bom, qual que é o horário que eu acordo? É 10 horas? Eu acordo feliz 10 horas? Dane-se, eu não vou acordar às 6. Eu vou acordar 10 horas feliz. Porque quanto mais feliz eu tô, melhor tá a minha vida. Melhor eu impacto os outros. Eu não fico a garota enxaqueca xingando meio mundo. Se eu acordar às 6 da manhã, eu sou a garota enxaqueca, eu xingo todo mundo, eu acordo de mau humor. Então, o que eu fiz? Comecei a acordar às 10 da manhã, tranquila e feliz. Aí eu trouxe leveza pra minha preguiça. Quando eu trouxe leveza pra minha preguiça, gente, que horas eu acordo agora? 7 da manhã. Veja bem. Transmutei. Por quê? Porque eu aceitei que eu era uma pessoa preguiçosa e acordava às 10 da manhã. E eu acordava feliz às 10 da manhã. Isso parou de ser um problema pra mim e eu comecei a acordar às 7 horas. Olha só que loucura. Então, tipo, é engraçado. Aceitar quem a gente é é muito legal. Porque a gente aceita que é preguiçoso, bagunceiro e pronto. E a gente convive com isso bem. Aí a partir de uma hora, a gente muda. Quando eu nego, é engraçado. Não quero ser preguiçosa, não quero ser não sei o quê. O que você tá vibrando? Tipo, ai, que droga. Eu sou preguiçosa. Ai, que droga. Eu não consigo organizar. Ai, que droga. Não sei o quê. Eu não me amo. É o que acontece. É o que eu vivi. Ai, eu não me amo. Daí eu não me aceito. Daí eu não me acolho. Aí o que eu faço? Eu não amo o outro. Eu não aceito o outro. Eu não acolho o outro. Aí eu sou uma bomba relógio ambulante. Aí eu chego na minha casa e eu sou triste porque eu sou bagunceira. Aí, gente, eu vivo na bagunça às vezes. Às vezes minha cama tá lá bagunçada. Hoje deve ter umas três roupas lá. Eu não tenho a cadeira da bagunça. Eu boto na metade da minha cama. Eu sou solteira e boto na outra metade. Às vezes eu olho pra pilha de roupa e falo Ai, oi, pilha de roupa. Tudo bem com você? Tem vezes que eu falo Ai, vou arrumar. Ai, eu convivo com isso. Eu tenho tantas qualidades. Foca no bom. Ai, não tem problema que você não conseguiu fazer. Fico triste. Não fica mais, Denise. Olha pra tua bagunça e fala Oi, bagunça linda. Dá até um nome pra tua bagunça. Ai, dá nome pra ela. Fala oi, bagunça da Denise. Pronto. Ai, gente, convive. Depois vocês vão ver que quando vocês aceitarem e começarem a rir da bagunça de vocês vocês vão ver que a bagunça ela vai ser parte e daqui a pouco ela não vai nem mais existir. É interessantíssimo esse processo. Façam isso que eu tô falando, gente. Pega os defeitos olha pra eles e começa a dar risada e fala Oi, querido defeito. Vem comigo. Vamos lá, baguncinha. Eu chamo. Eu falo preguicinha. Acho que a minha mãe sabe. Eu falo preguicinha. Oi, preguicinha. Vamos preguicinha. Vamos levantar da cama, preguicinha. Eu falo assim, do risada. Às vezes eu falo não quero. Tá bom. Outras vezes eu falo tá bom, vou levantar com você preguicinha. Eu tô impressionada que eu tô saindo da cama cedo. Bom, vamos falar sobre a palavra quero. Quero explicar pra vocês essa palavra. Também sou bagunceira e não ligo. Isso aí, né, Pri? Ai, ai, Denise. Bola de neve. É, gente. É engraçado, né? É super legal. Essas ações de autoconhecimento eu adoro. Bom, vamos falar sobre a palavra quero. É uma palavra muito interessante. Por quê? Às vezes a gente vai lá assiste coisas desse assunto que eu tô trazendo de lista, materialização de sonhos e coisas assim. Ai, eu precisava tomar uma água. Mas não tem. E aí a gente começa a fazer a nossa lista, né, dos sonhos. A nossa lista do desejo. E aí a gente faz eu quero ir na casa na praia, eu quero viajar pelo mundo, eu quero ganhar na Mega Sena, eu quero ser organizada, eu quero deixar de ser a preguicinha. E a gente faz a nossa lista super feliz. Uou, estamos arrasando. A gente não tá arrasando. Por quê? Porque a palavra quero, a palavra quero é uma palavra muito legal. Ela é uma palavra de escassez. Quando eu quero algo, subentende-se que eu não possuo. Então o que que é? É vibrar na falta. Olha que loucura. Quanto mais eu quero dinheiro, menos dinheiro eu tenho. Por quê? Porque eu estou vibrando na falta. Foi o que a gente falou ontem. A gente atrai o que a gente vibra. A gente atrai o ressoante. A gente atrai o semelhante. Porque eu vibro na falta, mas situações de falta eu trago pra mim. Então elimina do vocabulário de vocês a palavra quero. Elimina. Elimina do vocabulário a palavra quero. Vocês vão gravar isso aqui que eu tô fazendo. Quero! Quero! Elimina. Quero! Elimina. Certo? Elimina. Ou eu tenho, ou eu sou. Ou eu tenho, ou eu sou. Acabou. Elimina a palavra quero. A lavagem cerebral, ela é assim, né, gente? Eu não sei vocês. Eu gravo dessa forma as coisas, então por isso que eu uso as minhas técnicas. Eu gravo de forma engraçada. O conhecimento, o aprendizado. Ou eu dou risada pra gravar ou eu não gravo, entendeu? Eu tenho que rir. Inclusive, é uma coisa muito legal porque é uma técnica de memorização. O córtex, sei lá, porque eu sei das coisas que eu estudo, né? Mas eu não consigo depois explicar porque eu não gravo. Mas o córtex aqui, quando você ri, ele tem uma sinapse que faz aqui atrás na cabeça e aí ela imprime o conhecimento no riso. Olha que legal. Então vocês gravaram. Nunca mais a gente vai falar a palavra quero. Nunca mais. Nunca mais vou esquecer. Certo? Então o quero é aquilo que eu não tenho. Eu quero ser organizada porque eu não sou. Eu quero ficar putinho da Copenhague porque não está aqui na minha frente. Então o quero é uma palavra de escassez. Eliminamos do nosso vocabulário e agora vamos para a nossa lista de criação. Ai, meu Deus. Beleza. Anota aí, gente. Anota aí. Ai, pai. Ai, papai. Vocês fizeram a lista dos sonhos de vocês que eu falei na segunda-feira e os porquês e filtraram esses sonhos? Vocês fizeram essa lista? Quero saber. Vamos lá. Bora fazer a listinha dos nossos comportamentos viciosos para a gente conhecer melhor os nossos comportamentos. Disciplina. Eu vou falar uma coisa para vocês. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci foi um baita de um artista. Ele foi um artista completo. Leonardo da Vinci, além de fazer obras maravilhosas, ele também contribuía com invenções incríveis. Ele era inventor, além de artista plástico. Então ele era um artista completo. Leonardo da Vinci, ele tinha uma frase que ele falava, era o seguinte, muito profunda, de muita sabedoria. Ele dizia, Quando a inspiração chegar, que ela me encontre trabalhando. Vou repetir. Quando a inspiração chegar, que ela me encontre trabalhando. O que isso significa? Lembrem que eu falei em uma live dessas sobre o ânimo, como é que é o nome daquilo? Que a gente acorda animado, que a gente acorda feliz. Lembram que eu falei isso? Pois a vida não é sobre isso. A vida é sobre disciplina. Quando a inspiração chegar, que ela me encontre trabalhando. O que essa frase quer dizer? Que todo dia Leonardo da Vinci acordava e trabalhava. Ele acordava e ele pintava. Ele não ficava esperando um insight divino, uma inspiração, para pintar uma obra-prima. Não. Ele aprimorava o conhecimento que ele tinha. Então, o grande segredo da vida, gente, das pessoas de sucesso, é a disciplina. Depois da disciplina, constância. Então, gravem, imprimam essas duas palavras. Disciplina e constância. Eu vou tentar gravar. Sibeli, entra na sua cabeça. São duas coisas que a Sibeli é deficitária, né? Eu não tenho. Certo? Então, gente, a vida não é sobre acordar feliz todo dia. Não é sobre oba, já caiu o sol na fazendinha. Não, a vida não é sobre isso. A vida não é sobre eu estar sempre animado, sobre eu estar sempre na minha máxima potência. Não é. É sobre nos momentos que eu não estou tão legal, eu tenho disciplina suficiente para seguir no meu dia? Pois é, quando a gente tem uma carteira assinada, a gente tem, né? A gente vai trabalhar sem vontade, a gente vai trabalhar desanimado. Mas quando a gente é autônomo, quando a gente quer construir uma história de sucesso, quando a gente quer montar uma empresa, ah, eu não estou tão legal, não vou trabalhar. Posso até falar da Mary Kay. Ah, hoje eu não estou tão bem, eu não vou lá trabalhar e fazer Mary Kay. Hoje eu não estou tão legal, eu não vou lá fazer o papel que eu tenho que desenvolver, porque eu sou autônomo. Então, o autônomo, ele lida com esse desafio diário, né? Da motivação. Lembrei da palavra. para fazer as coisas. Tenha disciplina e faça sem motivação. A coisa mais importante se você quer ter sucesso na sua vida é ter disciplina. E lembrem, olha para a sua realidade. Se você está satisfeito com a sua realidade, não precisa mudar as coisas. Se você não está satisfeito, seria interessante que você mudasse. Sai do papel de vítima. Não pensa que a sua vida existe porque ela se materializou ali sozinha. Não, você construiu isso. Sai desse papel de vítima. entende que você é o criador da sua própria vida. Certo? É isso. Essa consciência é importante a gente ter. Porque está tudo certo eu olhar para o meu quarto bagunçado e conviver com ele e falar tudo bem. Fui, eu que baguncei. Ok. É uma realidade. Não foi alguém que foi lá e fez a coisa acontecer. É isso que eu quero que vocês olhem, né? Se abram para olhar. Certo? Pessoas de sucesso têm disciplina. Disciplina. Até uma pessoa com menos capacidade, com menos criatividade, com menos não sei o que, se desenvolve mais do que uma pessoa criativa. Porque ela pode ter disciplina e ela vai todo dia caminhar um pouquinho. Todo dia vai fazendo um pouquinho. Essa pessoa tem sucesso do que aquele que tem picos. Ah, eu fiz uma coisa. Imagina Leonardo da Vinci se ele seria lembrado hoje se ele só tivesse pintado uma obra de arte. Ele talvez não tivesse chegado na Mona Lisa. Porque com uma obra de arte ele não vai chegar na Mona Lisa. Certo? São várias coisas que fizeram com que ele se desenvolvesse. Então, isso é um grande diferencial. Pessoas de sucesso têm disciplina. Não é se comparar com coleguinha. É o que eu tô fazendo na minha própria vida, né? Para de se comparar com coleguinha. Aí a gente vai fazer a nossa lista. Então, aceitar quem é e onde está. Certo? Vamos aceitar a nossa realidade? Acabou. Jesus. Se vocês olharem pra minha mesa toda bagunçada. Jesus. Jesus. Lembrem, a Cybele não é perfeita. Eu ensino pra vocês tudo o que eu sei e aprendi. Não quer dizer que seja tudo o que eu faça. Eu acho que se eu fizesse um terço das coisas que eu sei eu seria muito mais bem sucedida na minha vida. Com certeza. Eu não acho. Eu tenho certeza disso. Se eu fizesse um terço. Gente, sério. Eu tenho dificuldade em ser constante. Eu sou aquela pessoa que chega na voadora daí cansa e para. Beleza. E aí a gente entra naquele também naquela questão de ser grato a tudo que temos. Então quando eu entendo que tudo depende de mim e tudo que eu tenho ao meu redor eu fiz parte pra que isso existisse vamos começar a agradecer. Ah, tá tudo bem. Poxa, que bom também que eu sou bagunceira. Eu tenho tantas coisas que eu posso bagunçá-las. E aquele que não tem nada e não pode fazer uma baguncinha porque ele tem poucas coisas. Então eu tenho um lado positivo pra agradecer na minha bagunça. Então vamos começar a olhar o lado bom das coisas. Ser grato a tudo que a gente tem e não querer só vibrar naquilo que a gente deseja ter e ainda não alcançou. Vamos começar a agradecer absolutamente tudo que a gente tem. Aquela listinha que eu falei pra vocês fazerem ontem. E agora vamos então pra nossa lista de materialização e cocriação. Ah, eu sou assim também. Eu era assim porque vou mudar. Amei. A Tucci já tá total na lavagem da semântica. Lavagem cerebral da semântica, né, gente? Oi, oi, boa tarde. Artes Lima, seja bem-vinda. Bora, bora, povo. Agora, vocês vão fazer... Eu quero que vocês assistam as outras lives. É importante. Quem quer mudar, né, a realidade que tá aí, quem quer conquistar sonho, assiste as outras lives. Por quê? Porque eu falei sobre a roda da vida. Isso vai te dar uma noção de onde você tá. Que foi na nossa live número 2. Eu falei sobre a intenção e o pensamento na live número 1. Na live número 3 eu falei... Não me lembro. Tem que assistir pra saber. Ou alguém escreve. E na live número... Não, na live número 3 eu falei sobre sabotadores. Esse foi incrível. A Tucci fez várias descobertas. A Camila, acredito que também. Os sabotadores, gente, são comportamentos que a gente nem sabe que a gente tem. Tem exercício pra fazer de sabotadores. E ontem eu falei sobre o amor. E sobre acolher. Então essas lives elas são muito importantes pra gente chegar onde a gente tá que é agora na nossa lista de materialização de coisas. Certo? Assistam esse conteúdo. Ele tá todo salvo. Eu tô subindo no YouTube. Então a gente tem três vídeos no perfil das Panteras e nós temos dois vídeos aqui no perfil da Cibideia. Cibideia. Certo? Bora. Vocês vão fazer duas listas. Ó. Então bora, bora. Vocês vão fazer a lista do que vocês almejam ser na vida de vocês. Tá? Então lembrem daquele que é o... que vocês conseguem mudar, né? Então bora, bora. Alguém comentou aí que é bagunceira, né? Eu, por exemplo, sou bagunceira. Então como que eu vou fazer pra transmutar isso? Eu vou começar na minha lista. Eu vou colocar a lista do eu sou. Aí eu vou colocar assim eu sou organizada. É mentir pra si mesmo. Em resumo é isso que vocês vão fazer. Tá? Então vocês vão fazer a lista lá do eu sou. E aí vocês vão pra tudo aquilo que vocês querem ser. Eu vou falar a minha lista como que seria. Eu sou organizada, eu sou constante, eu sou... E aí... Ah, lembrei de um negócio. E aí vocês vão intercalar com coisas que vocês realmente são e vocês amam. Bom, eu tenho uma qualidade que eu adoro. Eu sou persistente. Gente, eu tenho sucesso na minha vida não é porque eu sou muito abençoada, mas não é porque eu tenho sorte, porque assim, ou dá certo ou dá certo. Eu sou aquela pessoa que não desiste até dar certo. Então assim, deu errado uma vez, eu dou a curva, faço a volta, eu subo o muro, eu escavo, apareceu não sei o que, eu pego o avião, não sei o que, eu dou um jeito, eu insisto tanto, eu sou tão persistente que eu tenho sucesso. Certo? Eu sou essa pessoa persistente. E eu gosto dessa minha característica que tem muita gente que fala que é teimosia. Problema de quem chama de teimosia. Eu chamo de persistência. É meu, eu chamo como eu quiser. Certo? Então eu sou persistente. Uma coisa também que eu adoro em mim é a minha alegria. Eu sou uma pessoa muito alegre. Adoro isso em mim. Outra característica que eu adoro. Eu tô sempre sorrindo e eu acho que o sorriso ele ilumina. Então eu também adoro essa característica. Então são três coisas que eu adoro ser. E me fazem feliz ser. Então na minha lista do eu sou, como que ela seria essa lista? Gente, prestem atenção pra vocês tirarem as dúvidas que eu prefiro que vocês tiram ao vivo do que me chamam depois no privado. Tá? Bora, bora. Então o que eu vou fazer na minha lista do eu sou? Eu vou colocar Ah, eu também sou otimista. Sou super otimista. Eu sou organizada. Então o que vocês vão fazer? Tô aqui. Eu tô escrevendo, tá? Porque eu não escrevi. Eu sou disciplinada. Eu sou sorridente. Tintin. Alegre. É, que mais que eu falei que eu gostaria de ser? Constante, né? Era isso, né? Constante. Feliz. Eu gosto de ser espontânea. Espontânea. Eu gosto de ser espontânea. Fechou todas? Fechou todas. Então como que vocês vão fazer a listinha de vocês? Assim, ó. Então vocês vão colocar o que vocês desejam ser. Gente, saudável. Eu realmente, eu quero, eu desejo ser saudável. Ai, eu como tanta porcaria. Ai, quando eu vou comer é porcaria. Então bora, bora. Vocês vão escrever. Eu sou. Começa com aquela qualidade que você é e que você ama. Você pode ser uma cozinheira de mão cheia. É que nem eu que faço mil bolos. Então vocês vão colocar lá. Eu sou cozinheira de mão cheia. Estufa o peito. Orgulho do que você é. Orgulho dessa sua qualidade. Dessa sua característica. Eu sou cozinheira de mão cheia. Aí você vai pra outra característica que você ama em você. Eu sou sorridente. E aí você vai pra uma coisa que você quer ser. Eu sou organizada. Eu sou disciplinada. Eu sou alegre. Eu sou saudável. Eu sou espontânea. Então o que vocês vão fazer nessa lista do eu sou? Vocês vão colocar coisas que vocês almejam ser e qualidades que vocês têm que vocês amam. Eu sou vaidosa. Eu sou magra. Eu sou sei lá. Tudo que vocês querem se transformar na vida de vocês. Primeiro faz a listinha do que você quer se transformar, né? Pô, eu quero ter um corpo saudável. Eu quero ter uma alimentação saudável. Eu quero ter um corpo atlético. Eu quero ter... Sei lá. Coloca assim no eu sou. Tudo que vocês gostariam de ser. Eu quero ser mais organizada. Eu quero ser disciplinada. Eu quero ser constante. Aí vocês vão pegar toda essa falta, né? Que a gente ainda tem e vocês vão colocar na lista como se vocês estivessem intercalando com coisas que vocês realmente são. Por que que vocês devem intercalar com as coisas que vocês são? Por quê? Porque o que você já é você conhece. Então você conhece essas características que te agradam. Você conhece as suas qualidades. Então você vibra na certeza de já ser. E essa vibração ela vai se expandir pra o que você ainda vai se tornar. porque essa lista vai fazer você se tornar o que você deseja. Prestem atenção no que eu tô falando. Tudo é vibração. Tudo é o que eu tô emanando. Então vocês estão fazendo essa lista vocês estão emanando aquilo. Eu sou alegre. Eu sou feliz. Eu sou disciplinada. Eu sou saudável. Eu sou sorridente. E aí vocês vão intercalando. Bota três coisas que vocês querem ser uma coisa que vocês são. Três coisas que quer ser uma coisa que você... E fala sorrindo. Essa lista você vai ler todos os dias. Na frente do espelho. Eu sou uma empresária de sucesso. Amei Carol Góberes. Amei. Ai. Beijo Rosemary. Até depois. Ai Ingrid Lechal. Tripão. Eu tenho todos. Eu estou mudando cada dia mais. Ai. Gente. Demais, né? Aquele exercício dos sabotadores é complicado, né? Camila. Aquele exercício é pesado. Mas é aquela coisa. Você aceitar. Você simplesmente é o melhor que você consegue. É isso. Isso é a aceitação. Tá bom? E essa lista vocês vão ler todos os dias. Faz lá suas coisas diárias. Chega na hora do almoço. Vê um horário que você está tranquilo. Como que é a leitura dessa lista? Você vai ler essa lista na frente do espelho. Então você vai ler aqui, ó. Eu sou saudável. e aí você vai olhar no fundo dos seus olhos. Eu sou saudável. Eu sou alegre. Eu sou próspera. Eu sou abundante. Eu sou feliz. Certo? Então você vai ler essa lista todos os dias com 10, 15, 20, 30 itens. Quantos itens você quiser. Você vai ler todos os dias na frente do espelho essa lista. Olhando pra você mesma no fundo dos seus olhos. Lista do eu sou. E aí vocês vão fazer a lista do eu tenho. A lista do eu tenho é a mesma coisa. Você pode colocar lá o que você tem que você é super grato, né? E aí você vai colocar as coisas que você quer ter e que vão te trazer alegria e felicidade. Então eu tenho carro do ano. Eu não sei, gente. Quais são as coisas importantes pra vocês? Eu não tenho carro, tá? Eu sempre falo de carro porque eu acho que é um senso comum. Eu sou uma pessoa que não tenho carro, não tenho pretensão de ter. Só se fosse o carro rosa da Mary Kay só pra ter um carro rosa parado aqui na frente. Mas eu realmente adoro pegar Uber. Acho que eu tenho uma liberdade enorme andando de Uber porque eu não pago estacionamento, não fico preocupada com vaga na rua, eu posso beber e eu amo pegar Uber, tá? Então eu não tenho carro. Mas eu sempre falo de carro porque eu fico achando que é um senso comum. E aí então você vai colocar lá tudo o que você quer ter intercalando com coisas que você já tem. Então o que é o soul, né, gente? O soul ele tem a ver com qualidade, ele tem a ver com o estado de espírito e o ter é coisa material. São listas diferentes e as duas listas você vai fazer a mesma prática. Pode fazer as duas juntas quando... Não quando acordar porque a gente tem aqui um outro exercício que é quando acordar. Então vocês podem fazer as duas juntas quando vocês estiverem num momento tranquilo. Gente, 15 minutinhos. Não tem 15 minutos pra ler uma lista pelo amor de Deus. Seja melhor do que a sua melhor desculpa, né? Bora, bora. Foi fazer cocô. Ao invés de pegar o WhatsApp e o Instagram pra ficar olhando no celular, vai ler a lista. Pode deixar a lista no celular se vocês quiserem. Mas eu não quero desculpa, tá? Eu acho que eu devo ser uma boa de botar as pessoas na linha. Sabe aquela pessoa que põe o resto na linha mas que não faz as coisas que fala? Ai, Sibeli, olha o racha-cara. Eu sou impossível. Bora. Outra coisa que vocês vão ter sempre com vocês é o caderno da gratidão na bolsa. Ai, gente, bloquinho, caderninho, faz lá uma coisa bem fofis, tem adesivo, eu sei que vocês têm adesivo aí, compra adesivo de 1,99, nem sei se existe essa lojinha ainda de 1,99, mas assim, vai lá, compra adesivo baratinho e faz o caderninho da gratidão sempre na bolsa. Então, como é que vai ser o exercício desse caderninho? Essas coisas, façam, são três coisas super fáceis, né? Pelo amor, façam isso, né? Isso é muito fácil e vai mudar a vida de vocês em 30 dias. 30 dias, muda antes, né? Eu falo 30 porque tem gente que pode não ter disciplina suficiente, mas em 30 dias muda a vida de vocês, tá? O caderno da gratidão? Façam, é um exercício diário, bora lá. O que é o caderninho da gratidão? Vai estar na bolsa. Alguém deu a passagem no trânsito, fez assim, pode ir, pode ir. Aí você passa e fala, ai, gratidão por me dar a passagem fulaninho. Dá um nome pro fulaninho. Aí você tá na padaria e chegou lá, o pão tá quentinho, acabou de sair do forno, normalmente sai de manhã, mas nesse dia vendeu todo o pão da manhã e tá saindo uma fornada à tarde. Ai, gratidão, comprei um pão quentinho na padaria. Enfim, todas as pequenas coisas vocês vão escrever naquele caderno de vocês, as microgratidões de vocês, tá? Então a gente vai praticar o exercício da gratidão a tudo, absolutamente tudo. Certo? Choveu, alagou, o trânsito ficou parado e eu perdi uma hora no trânsito. Vai achar gratidão nisso? Ah, gratidão que eu fiquei uma hora parada no trânsito porque eu pude pensar na vida, porque eu pude ler a minha lista que tá na minha bolsa, porque a gente vai começar a fazer esse exercício de ver gratidão em todas as coisas que acontecem com a gente. Certo? Isso daqui são três coisinhas bem simples pra fazer. Agora vamos pras coisas mais difíceis. Ô, Glória! Trinta dias, marca! Ô, Tute, você vai dar uma semana e vai me procurar. Teve gente que fez o que eu falei que, olha, eu tô ensinando muito mais na live de hoje, eu ensinei bem menos numa outra live. Teve gente que em 20 dias vendeu casa, que tava há três anos a venda. teve gente que tava há oito anos querendo comprar uma casa, fez o caderno, que eu vou ensinar a última coisa da live, fez o caderno e aí em um mês comprou a casa. Tava há oito anos querendo comprar a casa. É poderoso. E outra, é fazer. Não é tipo, ah, eu tenho que acreditar. Não é fazer. Chega uma hora na vida que é só fazer. A gente não tem que ficar tipo, ah, mas isso eu não acredito, olha isso o que. A gente aprende a acreditar, a gente aprende a ter fé. O ser humano, gente, a gente aprende o que a gente quiser. A gente sabe falar, a gente aprende língua, a gente aprende a caminhar, a gente aprende a comer, a gente aprende o que a gente quiser. Mas o primeiro passo é o quê? Praticar é fazer, é sair da onde eu tô e dar um passo pra frente. O bebê, gente, o bebê cai 20 vezes até aprender a caminhar. O bebê se ferra. Vocês já viram o bebê correndo? A coisa mais linda do mundo, gente? Eles correm assim. Ele parece um bonequinho quebrado. Ele faz assim. Né? É a coisa mais linda. E daqui a pouco, quando ele sai correndo, você sabe que ele vai cair e você achar uma graça. E aí ele vai e cai. Aí ele chora. E eu acho uma graça. Achava uma graça. Eu achava que eu fui correndo. Eu olhava pra ele e falava assim, ai, coisa mais bonitinha da mamãe, correndo, vai cair. Pum, cai. Aí eu achava o máximo. Mas é legal, né? Porque o bebê tá tão próximo do chão que eu acho que ele não se machuca. Eu caindo e me queima ele inteiro. Mas o bebê, né? O bebê tá ali meio 10 centímetros e ele já tá encostadinho ali. Mas é uma graça. E a gente é super corajoso. Aí a gente fica grande, não faz o básico, tem medo de tudo, fica aí seguro, né? Então, bora botar a mão na massa. Então, vamos pro painel de visualização. O que que é o painel de visualização? Tem várias técnicas de fazer o painel. Não vou falar que a minha técnica é a única e exclusiva, a mais certa do mundo. Tô falando pra vocês coisas que servem pra mim, coisas que funcionam pra mim, que dão resultado. E co-criei muitas coisas na minha vida ensinando, fazendo esses exercícios. Parte desses exercícios são intuitivos. Não foi um curso nenhum que eu aprendi. É muito da minha intuição mesmo. E algumas coisas eu vou refinando de crenças limitantes, exercícios. Essas coisas eu refino em cursos que eu já fiz. Tá bom? Mas esses exercícios aqui são coisas que a Sibeli aprendeu fazendo. Então, bora. Painel de visualização. O que que é o painel de visualização? Cada um ensina de um jeito. Tem gente que fala, pega recorte de revista e cola. Tem gente que fala, imprime a imagem do computador. Vocês já devem ter escutado falar de painel de visualização. Não sei. Então, o que que é um painel de visualização? É uma cartolina que vocês vão pegar. Ah, eu não sei onde é que tá a minha de 2013. Eu tava... Eu encontrei ela aqui. Na loja. Que eu sou organizada, né povo? De 2013. Encontrei. Bom, então vocês vão pegar lá uma cartolina. E aí, vocês vão colocar os sonhos de vocês. Certo? Façam o exercício da Live 1. Pelo amor de Deus. Não vão fazer isso aqui sem fazer o exercício da Live 1. Tá? Não vou retomar o exercício. Mas façam. Antes de fazer essa cartolina. Ah, sei lá. Gente. É... Vou colocar aqui coisas, tá? É... Carreira. Sei lá. É... Filhos. O que que é a cartolina? O que que é o negócio? Parei nas crenças. É verdade. Você parou nas crenças, né Tuti? Você não fez exercício. Ah, não tem problema. Elimina duas, três crenças. Já é melhor que nenhuma, sabe Tuti? A gente às vezes quer eliminar 20 coisas E não elimina uma, porque para. Então elimina duas crenças. Você não precisa fazer, tipo, todas as crenças. São... A gente tem 30 crenças limitantes. Aí tem que fazer 150 vezes lá o exercício, né? É um absurdo o negócio. É tipo lavagem cerebral real. Pega três crenças, que são as que mais te afetam. São normalmente crenças com merecimento. Essas são as nossas crenças que a gente mais tem que trabalhar. As crenças de não merecimento. Essas são as crenças. Por que que eu não mereço? Ah, porque eu sou vítima, porque eu sou vítima, sei lá. Seja o que for. Pega três crenças de não merecimento e elimina elas. Pronto, a sua vida já muda. Depois você pega mais três, mais três e vai fazendo com calma. Não tem pressa. Eu tenho um pote da gratidão, faço todo ano. Tá bom. Ó, vamos lá, gente. Eu tenho... Eu tenho um flash angorá. Que que é isso? É um porquinho da Índia? É um flash? O que que é o flash angorá, babes? Então, como que vocês vão fazer a carturina de vocês? Tá vendo que essa live vai passar aqui uns cinco minutos. Do meu período, que é uma hora. Então, vocês vão fazer a carturina de vocês. Como que vocês vão fazer? Tem pessoas que ensinam a pegar a imagem da casa própria, a casa dos sonhos e colocar. Pegar a imagem de notas de dinheiro e colocar. Pegar a imagem de família, né? O que que você considera uma família ideal e colocar. Tem gente que fala pra vocês pegarem a imagem de filho, se a pessoa quer ser mãe e tal. E recortar tudo isso da revista. Eu não falo pra fazer assim, tá? É só pra vocês entenderem que eu falo de uma forma diferente. O que que é? O que que eu falei antes? Qual é... O que precede a ação? O que precede a ação? O pensamento. A intenção. É isso que precede a ação. Então, qual é a coisa mais importante? Qual é a coisa mais valiosa que vocês têm? O pensamento de vocês. A intenção de vocês. Isso é a coisa mais valiosa. Então, uma imagem do Google que outra pessoa fez, que outra pessoa conquistou, não tem o mesmo valor pra você. Tem valor pra aquela pessoa que conquistou. A foto daquela BMW e tal, ela não tem tanto valor pra você. Porque você não experienciou isso. Gente, a gente tem muita dificuldade de caminhar em direção ao que a gente nunca experienciou. Então, é muito importante experienciar. O que que eu vou trazer pra vocês de diferente, pra vocês fazerem a carta lendo o sonho de vocês? Vocês vão desenhar. Sibeli é louca. Eu não sei desenhar. Não tem problema. Vocês vão desenhar. Por quê? Porque quando vocês estiverem sentadinhas fazendo a cartolina de vocês e desenhando, vocês vão até chorar de emoção. Porque vocês vão estar envolvidas com o desenvolvimento dessa cartolina. Então, bora. Vocês querem uma família? Faz o desenho da família. Idealiza. Desenha. Curte cada momento. Intenciona. Coloca gratidão. Faz esse desenho. Vocês querem um carro legal? Faz o desenho de um carro. Gente, carro. Faz de qualquer jeito. Não é pra ser perfeito. Lembra do não julgamento. Certo? Carro. Ó. Fiz aqui um carro. Quando colocou o carro, pode colocar aqui. BMW, BMW, X1. Não tem problema. Botei aqui um carro, tá? Então, não tem problema. Vocês podem colocar a marca do carro. Mas eu quero que vocês façam absolutamente tudo nessa cartolina. Faz os risquinhos coloridos. Faz o pespontinho. Enche de coraçãozinho. Para. Quando a gente foca no dinheiro, significa que a gente não tem dinheiro. Vocês acham que quem tem dinheiro fica preocupado em ter dinheiro? A pessoa tem dinheiro. Ela não tá preocupada. É que nem o ar que eu respiro. Eu tô preocupada que vai me faltar ar? Não. Porque tem ar. Então, eu não me preocupo. Lembrem disso. Se você fica o tempo inteiro pensando em dinheiro na sua vida, é porque você tá faltando dinheiro pra você. Então, não se preocupem mais com isso. Tá bom? Elimina. Elimina, gente. Elimina. Vamos limpar. E aí, então, vocês vão desenhar tudo. O que é importante pra você? Carreira. Desenha o que representa esse crescimento da carreira pra você. Aqui, ó. Filho. Desenha as criancinhas. Sei lá, gente. Carro. Família. Casa própria. Desenha essa casa. Você quer que ela tenha piscina? Desenha a piscina. Então, vocês vão desenhar nessa cartolina. Essa cartolina. Eu não sei pra vocês como funciona. Eu gosto de deixar a minha dentro do meu armário. Pra que ninguém veja. Tá? Eu gosto de preservar isso. Por quê? Não sabemos. Mas é uma coisa que eu faço. Então, vocês podem desenhar nessa cartolina de vocês. Fazer uma cartolina bem linda. E colocar dentro do armário de vocês. Eu faço isso com a minha. Quer deixar estampado? Deixa estampado. Mas, por exemplo. Você tem uma pessoa que limpa a sua casa. Você tem uma pessoa que vai te visitar. Aí, a pessoa entra no teu quarto. Tá todo o teu sonho lá exposto. Isso soa legal pra você? Beleza? Deixa exposto. Isso não soa legal pra você? Guarda. Preserva. Mas tem que ser num lugar que você vai ver todos os dias. Porque é legal você lembrar. É legal você se alimentar disso. É legal você ver pra onde você está andando. Isso é legal. Isso é motivador. Isso dá sorriso no rosto. Brilho no olho. Tá? Então, vocês vão desenhar tudo nessa cartolina. Tem mais tarefa. Façam as que derem, né? Aí, gente. Eu vou ensinar vocês a materializar em coisas. Pintar rodapé. Pintar rodapé. Faz como quiser. Gente, faz como quiser. Mandala. Desenha. Põe. Colore. Curte esse momento. Coloca um mantra. Se isso faz sentido pra você. Põe um louvor. Acende um incenso. Uma vela. Usa o que você quiser pra se conectar com essa intenção. Porque vocês estão nesse... Ai, gente. Eu tô arrepiada de falar. Eu fico arrepiada. Até na bochecha. Vocês acreditam? Quando você tá fazendo esse exercício. Você tá colocando o que você tem de melhor. Você tá colocando o seu sonho. A sua intenção. O seu amor. A sua gratidão. Aí você tá visualizando aquilo. Entende? É isso. Você vai colocar tudo isso nessa cartolina. Enche de coraçãozinho. Enche de flor. Se isso faz sentido pra você. Põe cruz. Eu sei lá. Pega seus carimbos de scrap. Se você tem carimba. Curte esse momento. Esse momento é seu. É o momento de você botar todo o teu sonho ali. E faz essa cartolina bem bonita. Não precisa bater foto. Não precisa me mandar. Quer me mandar? Me manda. Eu vou amar ver. Porque eu gosto de ver que vocês fazem as coisas. Mas não existe isso. É pra você. Você tá fazendo isso pra você. E aí guarda. Eu gosto de deixar a minha preservada. Deixa lá dentro do armário. Com até as roupas na frente. Aí abre. Aí olha. Tá. Sonha. É tão gostoso. É uma delícia. Vocês vão amar fazer esse exercício. E aí gente. Eu vou ensinar vocês agora a coclear uma coisa. Uma coisa tá? Porque é uma coisa de cada vez. Pro universo não é uma coisa de cada vez. Mas aqui eu vou ensinar uma coisa de cada vez. Porque senão eu vou pirar vocês. Ai. Eu vou pintar o carro de rosa. Amei Maria Rita. Maravilhosa. Pintar o carro. Ah mãe. Você escreveu o carro. Eu li rodapé. Ah. Eu tenho esse déficit né. De ler coisas erradas. Amo fazer doils. Eu estou fazendo pote ao contrário da gratidão. Ah. Toda vez que eu procrastino e xingo. coloco o dinheiro dentro. Depois eu dou o dinheiro. A gente consegue de volta. O dinheiro a gente consegue de volta. Oi Ingrid. Existe nisso. Nesse exercício. Existe nesse exercício. Uma coisa que não é tão legal. Que é a punição. Né. Então quando eu faço algo ruim. Eu me puno. E tiro dinheiro de mim. Então. Esse exercício. Ele não é tão legal. Porque ele traz uma punição. Não é todo mundo que funciona legal com punição. Então. Eu não sei. Pensa e reflete. O acolher. O amor. O aceitar. Ele é mais fácil de fazer. Você transmutar. Lembrem que eu falei ontem. Qual é a potência maior desse universo? É o amor. Gente. Amar é um ato de resistência. Alguém te fazer mal. E você amar essa pessoa incondicionalmente. Quer força maior que essa. Quando um filho chega numa mesa. E te xinga. E fala pra você que você não faz nada. E te humilha entre aspas. Um filho fala tudo isso pra você. E você chora. E você sofre. E no dia seguinte. Você ama esse filho. E você senta na mesa com esse filho de novo. Olha o poder do amor. Esse ato de resistência. Então. Quando eu acolho as minhas falhas. É mais fácil de transmutá-las. Do que punir. Depende. Tem gente que funciona por punição. Então vê onde você se encaixa. Tá. Não acho que esse exercício sirva pra todo mundo. Né. Eu não acho. Crenças limitantes. Não. Antes das crenças limitantes. Pode, Tuti. Você pode fazer os exercícios. Vê os exercícios que você consegue. Gente. Cada um tem um tempo. Existe um tempo pra tudo nessa vida. Então cada um tem um tempo. E vocês devem respeitar esse tempo de vocês. É difícil. É desafiador. Não vou falar que é difícil. Eu gosto de substituir a palavra por desafiador. É desafiador. Eu tô habituada a viver dentro de uma caixinha. Eu tô habituada a concorrer. Que nem eu falei ontem. Dividir pra multiplicar. O que que é o dividir? Eu tô aqui. Uma hora do meu tempo. Dividindo meu conhecimento com vocês. Pra multiplicar. Pra multiplicar bênção na vida de vocês. Pra multiplicar bênção na minha vida. Às vezes a gente tem um pensamento da escassez. Que é. Ah. Eu aprendi a fazer um negócio. Não vou falar pra ninguém. Porque eu não quero que ninguém me copie. Isso é um pensamento de escassez. Quer dizer que eu nunca mais vou fazer nada de novo? Tem uma coisa que tá até na Bíblia. Para aquele que tem muito. Mais lhe será dado. E para aquele que tem pouco. Até o pouco lhe será tirado. Tá escrito na Bíblia. E é a pura verdade. Por quê? Porque quando eu não compartilho coisas. Quando eu não compartilho com outro. Coisas que, pô, eu tenho na minha vida. Quando eu não compartilho. O que que eu tô fazendo? Tô vibrando na escassez. Tô vibrando no miserável. Tô vibrando na falta. Óbvio que vai ser tirado de mim. O pouco que eu tenho. É uma coisa óbvia. Não é? Então essa frase tá inclusive na Bíblia. Gente, Bíblia tem muitos códigos de. Força do pensamento. Lei da atração. Muitos códigos na Bíblia. Por isso que eu tô estudando a Bíblia, né? Tô lendo a Bíblia e estudando. Porque eu fiquei chocada com o que tá escrito lá. Bom. Vocês têm que ver, né? Tem gente que funciona. Olha, eu funciono na força do ódio. Tá? Eu funciono na força do ódio. Eu fiz um curso uma vez de PNL. O Instituto Você. Não sei se tem alguém aqui que é... Acho que é voceniano. Não sei como é que é o nome. No Instituto Você. Que é tipo o IBM. Esses institutos assim. Eu fiz o curso de PNL no Instituto Você. Lá nesse curso tinha uma dinâmica que a gente trabalhava. Transmutar coisas na força do ódio. Putz, deu super certo. Porque eu funciono na força do ódio. Como que é a força do ódio com a CIB? Como que funciona? Eu tô desmotivada. Mas vem alguém e me faz um negócio. Quer me tirar alguma coisa que é minha. Eu falo... Ah, mano. Ah, meu Deus. Eu não me chamo Sibeli de Grazia. E vou e pá. Patrolo. Conquisto o que eu quero. Eu funciono na força do ódio. Às vezes eu não consigo falar... Ai, amorzinho. Coisa linda. Às vezes eu não consigo. Eu vou lá e me motivo com a força do ódio. Por isso que é importante a gente se conhecer. Então vocês vão saber qual é a potência também que vocês têm dentro de vocês. O que que impulsiona vocês. Pra mim, pensar na falta. Por exemplo. Nossa, eu posso ficar sem ter como... Eu posso ficar... Posso fechar as Cibidéias. Que foi o que aconteceu na pandemia. Meu Deus. Isso pode acontecer. Eu posso fechar as Cibidéias. Não quero. Então vou dar um jeito de encontrar uma solução. Vou trabalhar dia e noite. Vou trabalhar... Que nem um burro de carne. Eu sou uma patrola, gente. Eu trabalho pra caramba. Aí eu vou. Trabalho, 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 trabalho. Trabalho, trabalho. Uh. Não. Fechei a loja. Uh. Paguei minhas contas. Pode ser me tirado e vou que nem uma louca patrolando. Cada um tem um jeito de atuar. Aí, o exercício então de cocriação. Muito, muito, muito legal. Como que funciona? Perdoar sete vezes, sete vezes, sete, setenta e sete vezes. Acabou minha água. Sara, maravilhosa. Como é que você tá, maravilhosa? Acabou minha água. Eu funciono na pressão. Perfeito. Olha só que maravilha. Eu funciono na pressão total, gente. Formada em moda. Meu Deus do céu. Era cada pressão. Gente do céu. Vocês não imaginam o que é uma produção de moda. Hoje a minha vida é maravilhosa. E eu era. Eu era uma pentelha. Meu Deus como eu era pentelha. Nem eu me aguentava. A Nani trabalhou comigo em Porto Alegre. E trabalhou comigo em São Paulo. Ela falou, Sibeli, como você mudou? Você é muito mais legal. Ela falou pra mim. Porque eu era chata pra caceta. Eu ainda sou, né? Mas eu era mais. Bora, bora. Então, como que vocês vão materializar o sonho de vocês? Vocês vão escolher um sonho. Ai, gente. Essa parte é uma delícia. Ai, adoro essa parte. Eu comecei a fazer. Ai, eu vou contar pra vocês se deu certo. Gente, eu tô sonhando um sovaco. Eu comecei a fazer faz dois dias. Dois dias. Porque como eu preparei todas essas lives pra compartilhar com vocês. Olha como é bom compartilhar, né? A gente multiplica bem só na nossa própria vida. Aí, eu preparei todo esse conteúdo e tal, não sei o que, né? Tive essa ideia. E aí, eu voltei a fazer. Porque tava adormecida isso em mim. Não tava fazendo. Aí, eu voltei a fazer. Aí, faz dois, três dias que eu faço esse exercício que eu vou ensinar agora. E eu estou em vias de conquistar o que eu quero. Ai. Ai, meu sovaco. Ai, eu não posso tirar a blusa. Estou sonhando. Esse exercício é o máximo. Bora, bora. É o seguinte. Quando a gente... O que que acontece na nossa cabeça, né? Eu gosto de dar uma introdução. Essa live tá ficando super longa. Me perdoem. Quando... O que que acontece? Bora, bora. Quando eu quero algo que é inimaginável pra mim, certo? Então, vamos lá. Eu quero trocar de carro. E eu não tenho grana nem pra pagar meu aluguel. Mas eu quero uma BMW. Putz, caríssimo, né? E eu não tenho dinheiro. Quando eu quero algo que ainda não é imaginável, né? Então, ele é inimaginável. Eu tô tão na escassez, tão na falta, que nem dá pra imaginar aquilo. O meu consciente, ele fala pra mim, para de ser louca. O consciente. Então, o que que eu falo? Ai, nossa, eu vou comprar o carro do ano. Aí vem a vozinha do consciente e fala, para de ser louca. Você não tem dinheiro nem pra comprar pão na padaria, minha filha. O que que você quer comprar carro do ano? É, aí eu vou, tipo, fico desanimada. Ou eu falo, não, eu tenho dinheiro sim. Eu não tenho, mas eu vou ter. Não, eu vou comprar o carro do ano. Para, você tem que andar de Uber, de metrô todo dia. Você não vai comprar carro nenhum. Para de ser louca. Então, o nosso consciente, ele nos fala a realidade que ele enxerga. A gente não pode falar que ele é louco, né? A gente tá vendo que a gente não tem dinheiro. A gente tá vendo que a gente tá meio ralado, né? Então, ele vai falar uma coisa que eu tô constatando. E aí, o que que acontece? Eu tomo aquilo como verdade. Porque eu tô vendo, realmente, que ele tem razão. Eu tô andando de metrô, não tem dinheiro pra comprar pão na padaria. Como que eu quero comprar o carro do ano? E aí, eu desisto do meu sonho, certo? Então, existe o consciente e o subconsciente. O que que é o subconsciente? O subconsciente é aquele que aceita tudo. Se você chegar pra ele e falar assim, vamos comprar o carro do ano. O subconsciente vai falar, vamos comprar o carro do ano. Ai, meu Deus. Quero comer tudo. Vou comer e não vou ficar gorda. Vamos comer e não vou ficar gorda. Então, ele acredita em tudo que você fala pra ele. Ele é um amor. Ele é uma criancinha muito fofinha que você pode contar tudo o que você quiser. E ele vai super acreditar em você. Qual é o momento que o subconsciente, ele tá mais aflorado do que o consciente? Qual é este momento? É na hora que eu tô dormindo. E aí, eu vou entrar no meu sonho. Então, eu tô entrando no mundo subconsciente. E na hora que eu estou despertando. Que é quando eu tô saindo do subconsciente e vindo pro subconsciente. Certo? Então, é o único momento que você tem na sua vida que o teu subconsciente está mais aflorado do que o seu consciente. Então, lembrem. Tô indo dormir. Tô entrando no subconsciente. Tô acordando. Tô saindo do subconsciente. Por isso que a hora de dormir, ela é tão sagrada. O que você pode fazer na hora de dormir? Ficar 30 minutos sem o telefone celular, 40, deixar no canto, deitar na cama, medita. E aí, então, agora eu vou ensinar o exercício pra vocês de materialização e cocriação de sono. Certo? Ai, que bom que você tá gostando dessa live, Fabi. Fico muito feliz. Ó, bora, bora. Qual é o exercício? É o seguinte. Tô indo dormir. Vocês vão escolher uma cena. Gente, é um, tá? Não vamos dificultar. Não imagina vinte coisas. Um. Vou continuar no exemplo do carro, tá? O que vocês vão imaginar? Prestem atenção. Eu já fico até com calor, porque só de imaginar eu já fico com calor. Gente, eu sou assim. Sou emocionada. O que vocês vão imaginar? Tô indo dormir. Larguei meu telefone. Escolhas na nossa vida. Ai, Sibeli. Mas eu fico lá mexendo no celular. Fica mexendo no celular. A vida é sua, não é minha. Faz o que você tiver afim. Tá. Eu vou falar o que é legal de fazer pra você conquistar lá o carro do ano. Certo? Mas faz o que você tiver afim de fazer. Gente, não se julga também. Certo? Mas lembra de não se colocar na vítima depois de que não tenho nada na minha vida. Lembra disso. Não tenho nada na minha vida porque escolho ficar no telefone até uma da manhã. Pronto. Acabou. Agora. Olha a Sibeli. Eu sou radical. Eu sou radical. Agora vamos lá. Tô indo dormir. Vocês vão pegar uma cena. Mais uma cena que você consiga vibrar com esta cena. Vibrar com esta cena. Você tem que conseguir vibrar. Então vamos lá. Nunca andei de carro na minha vida. Nunca dirigi e quero ter um carro. É dificílimo eu vibrar com uma cena de carro se eu não tive essa experiência. Lembra sempre que a experiência ela é importante pra eu poder trazer essa realidade pra minha mente. Então eu vou dar uma sugestão. Quero uma BMW. Vai numa loja da BMW. Escolhe o carro que você quer. Entra nesse carro. Vai visitar. Entra nesse carro. Pega no volante. Sente como que ele é. O volante. Se tem couro. Se não tem couro. Senta no banco. Passa a mão no banco. Sente o cheiro. Certo? Tenta experienciar isso. Tenta experienciar isso. Certo? Então vocês tem que ter uma cena que vocês consigam experienciar ela em pensamento. Por isso que é importante... Ai gente, é que eu não posso falar o negócio que eu estou fazendo, né? Eu não posso falar. Porque eu não quero falar ainda. Eu quero dar certo primeiro. Depois eu conto pra vocês, tá? Torçam por mim. É que eu já tô fazendo. Certo? Aí você vai deitar na sua cama pra dormir. Deitei na cama. Tô sentindo que meu sono tá chegando. O que que você vai fazer? Você vai se ver naquele carro. Maria Rita, minha mãe. Quem mais aqui é da Mary Kay? Pode se ver no carro rosa. Então, vai lá. Aí você tá indo dormir. Então é esse... Essa é a semente que você tá levando pro teu subconsciente. É essa semente que você vai plantar nesse subconsciente. Essa possibilidade. O teu subconsciente, ele vai começar a acreditar que isso é possível. Certo? Então você vai dormir com essa imagem do seu carro. E aí vem uma coisa que eu falei na nossa primeira live. Por que você quer esse carro? Por que que é importante você entender o porquê? Porque depois dessa cena de você dentro do carro, você vai imaginar o que você vai fazer de impacto positivo. Então, bora. Eu tenho esse carro maravilhoso. Eu vibro esse carro. Eu sinto esse carro. E aí então eu vejo que eu estou levando os meus filhos em segurança pra escola nesse carro. Eu vejo que eu tô fazendo viagens com esse carro. Então é muito importante. vocês terem o desejo, vibrarem no desejo e verem o benefício desse desejo. Por quê? Porque é isso que você vai trazer pro universo. Então você vai colocar isso no universo. Eu indo com esse carro e os meus filhos viajar na praia. Entende? Não é sobre ter o carro. É sobre a experiência positiva que este bem vai te trazer. Por isso que eu falo que não é sobre ter dinheiro. É sobre a experiência positiva de uma pessoa que pode abençoar outras com o dinheiro que tem. Entendem? Não é sobre o ter. É sobre o ser. Qual é a experiência deste bem? E aí vocês vão fazer exatamente o mesmo exercício quando vocês acordarem. Então é importante a mesma cena. Dormiu com essa cena. Então eu me vejo dentro desse carro. Eu sinto o cheiro desse carro. Eu vejo os meus filhos indo pra escola. E eu peguei no sono. Eu acordei. Você vai imaginar uma tela branca na sua frente. E você vai se ver nesse carro. Você vai se vendo pra viajar com os seus filhos dentro desse carro. Não sei o que. Não sei o que. E quando você vê você já acordou. E aí você vai começar a imprimir. Quando a gente começa a fazer esse exercício. A vida é muito louca. Pode acontecer. De três dias depois que você tá fazendo um exercício como esse. Alguém te ligar. Um amigo teu. Alguém. Tocar teu telefone. E a pessoa falar. Fulana. Você não vai acreditar. Eu vou ter que vender meu carro. E eu não sei. Você conhece alguém. É o carro tal. Gente. É o carro que você queria. Velho. E vai tocar teu telefone. Você não tem um putupila na conta. Sabe o que você vai fazer? Vai falar pra essa pessoa? Eu quero. Por quê? Porque o universo. Ele te traz. Mas não se preocupem no como. Ele traz a solução completa. Gente. É surreal. É surreal. Infelizmente tem muitas coisas que estão passando na minha cabeça. Que eu não posso contar. Mas é surreal. Real o que acontece. Uma vez. Eu lembrei de uma coisa. Uma vez eu fiz um exercício desses. Pra alma gêmea. Vocês não vão acreditar. Meu telefone. Tocou. Um minuto depois. Porque o universo. Ele traz aquilo que está próximo de você. Ele usa pessoas ao seu redor. Ele simplesmente. Ele faz ele. Então vocês tem que imaginar sempre a mesma cena. Sempre os mesmos detalhes. Imagina lá com a criança. Como que é essa cena. Onde vocês estão indo. E aí é esse o exercício de material. Vocês vão materializar o que vocês quiserem com esse exercício. Gente. E aí lembrem. O como não é problema de vocês. Vocês vão falar. Sim. A oportunidade vai chegar. E ela vai. Vocês vão borrar nas calças. E aí vocês vão falar. Sim. Acabou. E aí depois as coisas elas vão acontecer. Tá bom. Entenderam. Alguma dúvida. E aí. É o que eu anotei aqui. Como a última coisa da nossa live. Só pra finalizar. Que a gente fala muito em dinheiro. A gente fala muito em ter dinheiro. Em ser rico. Em isso. Em aquilo. Em isso e aquilo. E aí gente. Não é sobre ter dinheiro. É sobre o que você vai fazer. Se você tiver dinheiro. Tá. Pra você começar a entender. O porquê você quer dinheiro. As vezes a gente. Quer um milhão de reais. E nem se vê. Tendo um milhão de reais. E nem entende. O que que eu posso abençoar. Então. Não fica pensando. Em ter a coisa. Começa a se ver. Como se você tivesse. Como seria. Essa nova realidade. Tá. Alguém tem alguma dúvida. Vou encerrar a live. Alguém ficou com dúvida. Desse exercício. Ou tá bem claro. Tudo que eu falei. Momentos de tirar as dúvidas. Povo. Meu povo. Minha pova. A vida. É muito louca. É o que quero. Para gastar. Glória. Amém. Deus abençoe. Ó. Gastar. É uma palavra também. Que a gente pode substituir. Por investir. Gratidão. Te amo também. Mamis. Se alguém tem dúvida. Fala. Eu sei que tem delay. Por isso que eu tô esperando um pouquinho. É. Cris Sonhari. Esse exercício é quando vai dormir. E quando acorda. É o mesmo. É a mesma cena. Você vai dormir vendo essa cena. E você vai acordar vendo essa cena. Você vai dormir vendo essa cena. E você vai acordar vendo essa cena. É uma cena. Mas é uma cena simples. Curta. Que você consiga vibrar no seu coração. Que você consiga sentir ela dentro de você. Certo? Então. Eu dei um exemplo. Que você pode numa concessionária. Mas veja uma cena. Que é possível de você imaginar. Por exemplo. Eu quero ter muito dinheiro. Aí. Muito dinheiro. O que ele traz pra mim? Ah. Ele traz uma casa própria. Ele traz não sei o que. Ele traz não sei o que. De repente. Eu não consigo me ver com muito dinheiro. Vai ver o que? O dinheiro cair do céu? Não. Mas eu posso me enxergar nessa casa. Entende? Então. Se enxerga na casa. Fazendo as coisas. O como é o dinheiro. Isso é o universo que traz. Escrevam as dúvidas. Ai. O Carla Simi. Você tem que virar aqui. Tem um furador te esperando aqui. Na loja. Ai. Que bom que você tá feliz. Carla. Eu tô com muita vontade de você. Gente. Vocês não podem me abandonar. Eu sou carente. Eu sou carente. Eu não sou carente. Viu? Mas eu me faço de carente. Ai. Porque daí eu pego no coraçãozinho de vocês e trago vocês aqui pra loja. Tem que chamar a polícia para me tirar do carro. A Lelis. Certo, gente. Ninguém mais ficou com dúvida. Fechou. Fechamos hoje, então, bastante exercício. Estou aplicando tudo na minha vida. Ai. Que bom que vocês gostaram. Gratidão. Por todas essas lives. Certo? Tô adorando as lives. É, então. Hoje é a nossa última live. Eu voltei a fazer esse exercício da visualização. E foi muito legal. Porque eu fiz esse exercício. E deu, tipo, duas horas. Meu telefone tocou. E eu tenho dificuldade, às vezes, de lidar com pessoas que me tiram do meu planejamento. Então, eu tenho aquele planejamento do meu dia. Aí, às vezes, eu fico meio assim, sabe? Eu não gosto que me tirem do que eu já me organizei pra fazer. Frescura, né? Coisa chata. Coisa de gente que tá ficando velha. E aí, então, eu fiz isso. Olha só como eu fui retardada. Eu fiz o exercício. Deu uma hora e meia. Meu telefone tocou. E falou, vem aqui agora. E eu falei, ah, não vou. Tô fazendo outra coisa. E não fui. Aí, eu me arrependi. E falei, Deus, me perdoa. Eu fui idiota. Me perdoa. Me dá uma segunda chance. E aí, deu quatro dias. Meu telefone tocou de novo. E aí, eu tô nesse processo de quase realizar. E eu comecei a fazer a minha visualização tem uma semana. Só pra vocês terem uma ideia do poder que tá dentro de vocês. Do poder de criar. Por que que a gente tem esse poder? Porque a gente é Deus em ação, né? A gente é parte da criação. A gente é a criação. Então, é como que você tem total responsabilidade, capacidade, competência pra organizar, gerir e criar a sua própria vida. Porque você é parte da criação. Você é a parte de Deus. Por isso que a gente tem esse poder. Mas a gente, às vezes, não se sente capaz. Que é o que eu falo da crença do não merecimento. Então, eu não me vejo merecedora. Eu não me sinto merecedora. Aí, eu tenho mais dificuldade de conquistar coisas na minha vida. Por isso que é legal a gente fazer os exercícios todos que eu ensinei. Pra gente tirar algumas cascas. A crença do não merecimento é uma das principais. Por exemplo, eu me sabotei. Eu queria muitas coisas. E eu conquistei muitas coisas. E quando eu tinha as coisas, eu entrava num processo de auto-sabotagem. De, por exemplo, ai, eu não dou conta. Ai, eu não sou capaz. Ai, eu vou errar. Ai, eu não sou boa o suficiente. Ai, eu comecei a ver várias coisas, entende? Que me afastavam daquele sucesso. Por quê? Porque eu não me sentia merecedora do sucesso. Eu não me via lá tendo aquele sucesso. Então, por isso que é importante a gente se ver essa pessoa de sucesso. Se olha como você seria. O que você teria de bom pra ofertar. Eu, por exemplo, eu não me via com muito dinheiro. Eu pensava assim, nossa, eu com muito dinheiro. Será que eu não vou ficar arrogante? Será que eu não vou ficar chata? Eu já sou meio chata. Será que eu não vou ficar mais chata se eu tiver muito dinheiro? Então, eu tinha medo de ter muito dinheiro. Hoje, eu tenho um projeto. Eu falo, bom, se eu tiver muito dinheiro, eu vou montar uma ONG. Isso é uma coisa que alimenta a minha alma. Isso é uma coisa que alimenta o meu espírito. Então, eu já posso me ver com muito dinheiro. Porque se eu tiver muito dinheiro, eu vou montar uma ONG. Eu vou fazer um trabalho voluntário com muito dinheiro. Beleza. Então, hoje, eu consigo me ver com muito dinheiro. Por isso que eu falei pra vocês. O segredo não é o dinheiro. É o que eu vou fazer com esse dinheiro. O que eu serei com esse dinheiro. Se eu consigo me ver quem eu serei e o que farei, automaticamente isso vem até mim. Porque aí eu mereço ter, né? Ai, sou velha também porque eu sou igual. Ai, vou assistir desde a primeira. Tá sensacional hoje. Amei. Assistam. Só pra lembrar. As Panteras Empreendedoras. Panteras.empreendedoras. Tem três lives lá. E tem uma que foi feita ontem aqui. Que foi poderosa. Eu assisti. E já peço perdão. Porque eu fui bastante incisiva. E tem a live de hoje também. Que são as minhas duas preferidas, né? Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Olha. Vou fechar com uma oração pra nós. Que vocês que estão aqui comigo. Ai, eu queria tomar água. Deus. Ai, minha mão tá quente. Minha mão tá super quente. Vou mandar um reiki. Deus maravilhoso. Muita gratidão por essa oportunidade única de estar aqui com todas essas mulheres especiais. Essas mulheres empreendedoras. Essas mulheres sonhadoras. Que você, Deus, ilumine cada passo. Cada micro-ação. Que você acolha. Que você nos aceite. Exatamente como somos. Imagem e semelhança do Senhor. Muita gratidão por tudo. Eu desejo do fundo do meu coração. Que cada palavra que as meninas escrevam nos seus cadernos. Que cada palavra se materialize. Que toda a sabedoria flua através de nós. Para que cada palavra seja preenchida de sabedoria. E essa palavra tem poder. E essa palavra profetiza. Porque você, Pai, é um ser abundante. E joga sobre nós toda a sua glória. Toda a sua abundância. E a gente recebe. E a gente aceita a gratidão. Por toda essa abundância. Por todo este poder da palavra. Deus, a minha intenção será purificada e baseada e solidificada no amor. Me liberta das amarras. Do querer absolutamente tudo. E me faça caminhar livre no estado do ser e do amor pleno. Para que possamos ser benção na vida das pessoas. E libertos do ter. Possamos ser esse amor em essência. Esse amor que cura, que acolhe, que abraça, que beija. Que a gente possa, Pai, ser este amor em ação. Gratidão. Amo vocês. Do fundo do meu coração. Um beijo, gente. Fiquem com Deus.